Pronto para cair na estrada? Superar horizontes? Perder o fôlego? Vem comigo! Vamos conhecer paisagens incríveis e imperdíveis do Tocantins. Nosso destino é Palmas! Aqui você vai se impressionar com os horizontes, as cores e histórias e viajar por paisagens sem igual. Portal de entrada para os encantos turísticos do Tocantins, Palmas impressiona pelas praças e cenários incríveis. Nos arredores, nas praias e parques, o pôr do sol é inesquecível. Você vai se impressionar com os detalhes da capital mais jovem do país. São parques, praças, além de belas praias para você conhecer. Palmas. Venha conhecer e se encantar!